Música 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 Acho que tá bom Música Olha Pega Música 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 Mas aqui não cabe nem água Cabe? Olha, acho que dá sim Dá um pouquinho, né? Chegou a cara O que tu acha? Que isso é uma vantagem? É tipo Pendura no cachorro Na coleirinha Ah, pendura ne... Ah, eles não vão querer Tá, pendura na gente, né? Bora levar Tá, beleza Vai escolhendo lá Eu não boto fé que é um quilo desse osso aí Mas ele gosta, né? Será? Ele gosta, tem que ficar de olho Tá barato isso aí Tá muito barato Se for esse preço, tá barato Não tem ganhão também Mas cadê o preço? Tá aqui, ó Tá aqui, ó Dezessete Dezessete, nove Tu acha melhor levar um desse ou guarda um desse? Cara, acho que... Um desse, né? Que tu guarda isso É só fechar e vai dar bem Tá Bom, então a gente vai fazer um teste Chegar com esse presente aqui pra eles lá Acho que eles vão gostar Se tem alguma coisa assim Só tem azul, né? Não tem gosto de um desse? Já peguei um desse Só ver se tá bom Você viu se ele tá funcionando, né? Hum? Não tá curado Olha aqui, Kevin Kevin, tá barato esse daqui, ó Pega, vai, tem de pouco Tá barato, fez Tá barato Que não tá mais desse preço lá, não Olha a bola que o Roy ama Cadê? Mas não apita, cara Hum, sem apitar Eu acho que eles tiram a pita tipo de propósito Pra não fazer mal pros bichinhos, né? É Não, eu acho que eles não vão gostar O Pandora ama Porque Não apita Então tem que pegar uma bolinha pra cada um Pega, tá Se for isso aqui, tá facado ainda aí Bom O que eu quero mostrar pra vocês hoje Antes de dar uma voltinha com os babies aqui É o que a gente comprou ontem Tem uma das coisas Na tacadão E Acho que vai ser bem útil pra nós Que é isso aqui A gente vai fazer um teste agorinha, né? Baby Pandora Pra saber se eles vão curtir Eu já curti Que dá pra colocar isso aqui neles Ou até mesmo na gente E aí A gente comprou essa água de coco aqui Já tá uns dois dias na geladeira E a gente vai colocar ela aqui Fazer o teste pra ele Baby Baby Tá cheio de formiga aqui Tá? Vou colocar o celular aqui Vou arrumar ele Olha, baby Olha, Pan Vem cá Ó Uma vasilhinha Tá vendo essa vasilhinha aqui? É Não deram muita atenção, né? Só cheiraram Beleza Olha aqui, ó Não sei se usou um bom cortador de coco, né? Mas... Água tem Arrumpante Ó Ó Ó, Pan Olha, Rory Calma Segura, Kevly Segura ainda não Cara, vem muita água de coco Dá não, Kevly Deu pra trás Vou colocar bem aqui No gramado Vou... 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 Segurar que eu acho que eles vão derrubar mesmo Já, Kevly Traz Sempre quando dá a gente dá água de coco pra eles Que... Principalmente Baby, vem Gosta muito de água de coco Como a gente vai dar uma passeadinha com eles agora A gente não pretende Dar muita água pro Baby Durante esse percursozinho Porque... Ele acaba passando mal Olha esse guloso aí Tá vendo? Tá assim, gasgando, né, Baby? E Pandora já não quer mais saber d'água Baby já custa Mas ela tá comendo o coco, Kevly A casca do coco Baby Meu Deus Deixa eu dar pra Pan Né, Pan Pan? É, Pan, você não quis Baby não perdoou E depois a gente vai mostrar o resto dos brinquedinhos que a gente comprou A gente vai ver qual brinquedinho de vão gostar mais Porque as vezes o Baby gosta de um e o Pandora mais de outro E ela passa o dia todo chorando por causa de algum brinquedo que ela gosta O que é isso? É fácil Para que ela faça Olha. essa parte que a gente está entrando agora vai ser a área kid da praça e como eles estão reformando, está tudo cercadinho, bonitinho e bem seguro então a gente resolveu soltar eles para eles darem uma corridinha e aí 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 Vem cá, baby. Vem cá, Pan. Vem ver aqui, ó. Pan. Mano, só vou levantar se tiver alguma coisa muito legal pra mim. Baby, vem cá, baby. Ó. Vem ver aqui o que eu comprei pra vocês, ó, com a mamãe. Olha o que vocês gostam, olha. Eu já tô gostando do cheiro. E uma coisa que vocês gostam. Olha, baby. Pan é muito cheirinho, Pan. Pan, você tem que escolher. Eu quero todos. Olha. Olha. Apeca isso aqui. O que é isso, Pan? Pronto, eu vou já. Bebou. Baby, tu vai ter que se contar com esse aqui, ó. Rosinha mesmo. É rosinha, baby. Olha aqui, é novo. Ele já dá fã dele. Não, pode quebrar ela. Bebeu, baby. Pande é muito possessiva, cara. Bom, é isso aí. É tanto brinquedo que vocês dois têm. Pande, deixa o baby brincar. Pande. Pande, deixa o baby, pão, pão. Tá tudo amassado, meu bolinho. Pão, tadinho do baby. Tu já levou a bolinha, Pan? Baby. Óbvio. Pande. Tchau. Tchau, tchau.